Aê! 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 Quem manda é nóis, comédia! Aê! 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 As notas traz a riqueza, poder e ostentação Quer andar de carro zero, desfilar que nem patrão Dentro de uma Lamborghini, mas só quem tem condição O que gastamos no dia data é pra comprar mansão E acho clube fora parte do desvio do time Tu sabe que já tem muito, então manda lá pro estrangeiro Minha contabilidade lá fora já se expandiu Imagina o tanto que temos aqui no Brasil É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários Eu vou que vou, vem quem quiser, basta nada na Santa Fe Já lançamos de Los Angeles as Cristial de É Quando a noite chegar, os caras se divertem Por que que tá com a gente essa famosa paniquete? Quando o dia clarear, nossa que sensação As meninas na piscina com nós bebendo chandão É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários As nota traz a riqueza, poder e ostentação Quero andar de carro zero, desfilar que nem patrão Dentro de uma Lamborghini, mas só quem tem condição O que gastamos no dia até pra comprar mansão E acho clube fora parte do desvio do dinheiro Tu sabe que já tem muito, então manda lá pro estrangeiro Minha contabilidade lá fora já se expandiu Imagina o tanto que temos aqui no Brasil É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários Eu vou que vou, vem quem quiser Quase a nada na Santa Fé Já lançamos de Los Angeles as Cristial Dier Quando a noite chegar, os caras se divertem Por que que tá com a gente essa famosa paniquete? Quando o dia clarear, nossa que sensação As meninas na piscina com nós bebendo xandão É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários É só patrão, só empresário As minas se iludiram com o cifrão dos milionários